MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS DO CÉU Estou aqui num treino com o Marcos Smart Estou aqui, na verdade, com treino com o time, né? Fazendo manda-manda Eu vou treinar bastante hoje aqui Porque eu sinto que eu tenho falhado disso com vocês, né? No começo da carreira Eu mostrava... Ai, não caiu Eu mostrava bastante isso, né? Eu mostrava bastante os treinos, assim A parte de... Como é que eu posso dizer? De subida de nível, né? De aprendizado do nosso jogador E eu sei que vocês sentem falta Eu sei que alguns sentem, outros não Então eu vou mostrar ao longo dos próximos vídeos aí Alguns treinos, algumas interações aí fora de quadra também, beleza? Por que eu não vinha mostrando? Porque, cara, simplesmente Depois que eu saí do Lakers Não tá tendo mais cenas, né? A não ser que eu vá lá no escritório, né? Ou vou lá no apartamento Vocês viram a cena com o Irving e tal Mas no geral não acontece muito Nem depois dos jogos Então é por isso que eu não tenho mostrado Olha os caras dançando ali, não Olha os caras dançando ali Se liga Olha o Booker, olha o Booker Se liga no Booker Então eu vou tentar mostrar um pouco mais pra vocês Eu vou mostrar também aqui Assim que acabar o treino Eu vou lá pra academia, tá? Vou treinar um pouquinho lá na academia E vou mostrar pra vocês também Belezinha? Olha o Smart E se eu venço isso aqui Já tá 6x0 Finalizando logo isso aqui Esses treinos assim de um contra um É bom porque você ganha bastante Pontos em Uncle Breaker, né? Quer dizer, depende também, claro, da sua posição Só que eu ganho bastante em Uncle Breaker De bandeja também, né? Então é legal fazer esses treinos de um contra um São os únicos que eu faço, na verdade Porque cresce bastante rápido, ó Conta bastante os dribles e tal E falando nisso Meu Uncle Breaker de ouro tá quase chegando, né? Só pra vocês verem ver aqui Ó Difficult shots ali Tá quase chegando também A prata Ó A bandeja, né? Quase a prata Uncle Breaker, ó Quase chegando a ouro já Se bem que eu não consigo quebrar muito tornozelos aqui Olha que é prato meu, hein? Não sei porquê A Tio Gay tá me prendendo um pouquinho aí Nessa questão Mas enfim, agora o que eu vou fazer? Esse já foi meu terceiro treino, né? Meu último treino Então eu vou pra academia, né? Então vambora Vamos levantar um pouco de ferro aqui O que que a academia dá? O que eu entendi É que a academia Além de dar o progresso ali Pra você abrir Um slot lá no atributo Ela dá como se fosse mais energia Pro jogo, né? Porque Se você for perceber durante o jogo Vou tentar falar disso Lembrar Debaixo do seu jogador Tem lá O fôlego comum E um pedacinho azul do lado Aquele pedacinho azul São os 100% Que você faz aqui na academia Eu vou mostrar pra vocês Depois que eu terminar esse treino aqui Eu vou mostrar pra vocês Os 100% Deixem nos comentários aí Quantos vocês conseguem fazer Nesse levantamento de peso aqui Tá? Qual é o recorde de vocês? Mas não mentem, né mano? Deixem nos comentários Não errei nenhum É um milagre Quase agora, hein? É um milagre Não tem errado Fiz 11% Deixem nos comentários Quantos vocês conseguem fazer Nesse levantamento, valeu? Mostrar pra vocês agora aqui Que é como se fosse o boost O Ghetto Rage Do nosso jogador Que dá mais energia Durante o jogo Olha lá 33% Tá vendo ali? Foi pra 66% Então Eu vou fazer mais um treino aqui E aí vai pra 100% E aí vai ajudar Durante o jogo, beleza? Mas eu vou fazer aqui E vou cortar Vamos lá Is it job? É tudo bem, D? DJ, oi? Ai, eu tenho com a camada E aí, eu tenho que tirar os pelas As you goto, mano Appreciate isso Appreciate isso Appreciate that Ain't no problema E aí, você está em cima No problema Ei, você está em cima Ei, look, paparazzi have been crazy, bro. You trying to go to this Jamaican spot tonight? Yeah, just make sure, just hit me out of the game as soon as we beat y'all. Yeah, you got a joke, you got a joke. Nah, just hit me and I'm all for it. I'm with you. Alright, sounds good, bro. Alright, have a good game, bro. You too. Oh, Canada, we stand on guard for Thee. Oh, Canada, we stand on guard for Thee. Pô, mano, bacana, né? Bacana é uma palavra muito escrota, né, mano? Pô, legal, né, velho? Ela cantou o hino do Canadá, né, mano? Bom, estamos aqui então pra enfrentar o Toronto, uma das forças da Conferência Leste. Boston Celtics vs Toronto Raptors, o time do Demar DeRozan. Estou hoje com o Kyrie 4, rosa, vocês podem ver. Nos próximos vídeos aí, talvez no próximo, não sei, eu vou mostrar toda a minha coleção de tênis, como eu faço, como eu compro, como eu equivo, beleza? Fiquem despreocupados aí. Se eu já não postei esse vídeo antes, né? Talvez eu já tenha postado, não sei. Então vamos lá, tá aí o DeRozan, né? 26 pontos por jogo, vai ser o nosso matchup hoje, o jogador que a gente tem que marcar. E é o jogador que a gente vai pontuar em cima. Lembrar vocês, quem acompanha desde o começo, DeRozan, foi uma das minhas inspirações aqui pro menino AK, né? Então a bola vai subir e vamos pra mais um jogão da NBA. Vamos! Terá o bola aqui com o Tayton. Vou chamar aqui em cima do DeRozan, ó. Ó o DeRozan. Ó o DeRozan. Hum, DeRozan só seguiu. Não vai conseguir parar não, né, DeRozan? Vambora. Os trabalhos já foram iniciados. Olha o Hofford. Boa, Hofford. Boa, Hofford. Vai, Irving. Pra três! Na verdade, a última bola do Irving foi pra dois, né? Porque tá 4x4, já tinha feito dois pontos. DeRozan. Ah, como que eu não roubei essa bola? Como, Tio Kay? Como que eu não roubei essa bola? Vambora. Olha esse tênis do Irving que eu fiz rosa, velho. Tá foda demais. Ultimamente eu tenho ficado bem viciado em fazer tênis. Olha o Irving abrindo os trabalhos. Boa. Vambora. Isso, garoto. Tayton, Tayton. Tayton. Vai. Boa, garoto. Aleia pra ele. Jason Tayton. Voando no Canadá. Olha essa bola, hein? Esse Tio Kay 18 eu não gostei muito das animações de Ali Up. Não, cara. Tão bem estranhos. Ser sincero pra vocês, mas... Funcionou. Kai Lowry. Ibaka. Rebote é meu. Vambora. Irving. Vambora, Irving. Vamo, vamo. Dentro, Irving. Ele tá enterrando bastante, rapaz. Todo jogo tem uma enterrada do Irving, né? Vai dar um fire o Irving, hein? Vai dar um fire. Vamo aproveitar isso. Vamo, Hoffland. Vamo, Hoffland. Sacudir. Cabeça de garrafão. Chorou e caiu. Larry não. Bloqueado. Vambora, vambora. Irving. Solta, 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 solta. Vamos pra três. Pra três. A jogada começou lá atrás no bloco do Kai Lowry. Olha só. Meu Deus, cara. Que bloco monstruoso. E aí no contra-ataque. Leitura de jogo do Irving. Jogada correta. Jogada rápida. Bola de três pontos. DeRozan, DeRozan. Vai. Não, não, não. Ai, eu acho que tu pega essa bola agora. Tá calma nessa hora. Vamo trabalhar. Irving. Cheguei a parede. Cheguei a parede, Irving. Vai dentro. Irving. Peguei. Putback dunk. Putback dunk. Meu Deus do céu. Tá nível MVP. Não tem jeito. Não tem jeito. ym Marcação. Marcação no DeRozan tem que ser aqui constante. Porque ele é um marcador nato, né? Ó, ó, mesmo marcado ele conseguiu fazer É brabo Vamos, Irving, vou chegar... Não, Irving, Irving Não, não, Irving Putz, tá inventando, velho, olha o contra-ataque Pega ele, pega ele Não, falta não, não, não Falta não 22 a 19 Cai Larry aí Errou, vambora Tatum, liga, isso Fake, segura, vou dentro, vou dentro, vou dentro Vou dentro na bandeja, jogada de segurança Vamos, Irving, passei por trás Salta, isso, isso Passinho pra frente pra não ser pego pela marcação Boa, garota Fio de gol maravilhoso, hein Dos sonhos Ah, um falho, garota K Irving Forcação do Lowry Pega ele Jalen Brown ficou perdido Ficou perdidinho, olha a jogada do DeRozan Vem, 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 Irving, ai, demorou Vai dentro Sacudiu Olha o Irving Sacudiu Vai, Hofford Boa, garoto Boa, garoto Meu Deus Meu Deus, que bloco do Jalen Brown Bela bola Crava Crava Que bloco do Jalen Brown no DeRozan Por essa eu não esperava, hein Vai tirar a bola Vai tirar a bola Vamos lá 34 a 32 No primeiro Quarto Pra três Vai acabar Vai acabar Vai acabar Temos uma posse Temos uma posse pra fazer 20 pontos Já fui Já fui Crava Crava Oh Showtime 20 pontos Só no primeiro Quarto Olha aqui a jogada dele Puxou E chamou E foi embora Foi embora pra cravada Showtime Mais um bloco Finalizamos então o primeiro quarto 39 a 34 Uma exibição de gala Do menino Anthony Kenny O menino forçante Está De volta 20 pontos pra ele Só no primeiro quarto Jogando demais Aí o garoto 39 pontos Para o Celtics Eu acho que é a nossa maior marca No primeiro quarto Na temporada Depois eu vou até dar uma olhada Não sei nem se tem como ver isso Mas eu acho que é sim Bom, voltei do banco Descansei por cinco minutos Deu uma descansada Boa até Vai Irving 90% de futebol Irving Irving Boa garoto Boa garoto Teve trabalho facilitado agora Bom 60 a 48 São 12 pontos Olha o Irving Meu Deus Bola pra três pontos Pra ele Que bola Boa Vambora 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 Que jogada Que jogada do garoto Tayton na marcação Hayward 67 a 53 Segura O homem gente Segura o homem gente Pirulito Pirulito roubado Olha Olha o Irving Velho Olha o Kylie Irving Velho Dispensa apresentações Ele tá enterrando Todo Ele tá jogando demais Cara Calma Calma Boa 71 a 59 Chamou no low post Chamou no low post Vai Hawford Vai Hawford Isso só vai Bola na tua mão Trabalho facilitado Mais uma assistência Vambora 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 Olha o passe No Hayward Anyone Que jogada Que visão de jogo Pro menino Anthony Kenny Oito assistência Pra ele 76 a 64 Os caras Deu uma apertada No placar DeRozan Começou a acertar Tudo Tô com três Tornóveis Já Vamos Pra três Pra três Calma 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 Vai Edson Devolve Isso Segura 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 Já fui Já fui Showtime Que cravada Que cravada Monstruosa Como ele foi Ele é muito rápido Olha isso Tomada de decisão Muito rápida Olha essa cravada Ah lá o Ashby Marcação Marcação Jalen Brown Tentando segurar DeRozan Jalen Brown Roupir Ele é roubado Peguei Peguei Hora 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 do Show Enterrada Reversa No Canadá O time tá jogando Ligadaço 91 a 69 Vamos caminhando a vitória Isso se a Tio Kay Não inventar Olha o Derozan Olha o Derozan Tentando fazer Tudo sozinho É agora É agora É agora É agora Nãããããããaaaa Ah veho Eu não acredito Acredito que eu Errei a 1941 Ah veho Cara Eu tô tentando Diese momento De fazer uma Alheio Pra Bme事 Mas muito tempo Olha isso Por que Que ele não jogou Bola na tabela Cara Ai Eu não acredito Acredito, cara. Ai, velho. Calma, calma. Ai, Eduardo. Tatum, trabalha. Trabalhar de novo, vamos começar tudo de novo. Vem. Vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá dentro. Vai. Boa, garoto, boa. Ali-oop com ele, Jason Tatum. Foi lá em cima, completou. Ai, enterrada. 93,75. A vantagem é boa. Vamos, Tatum. Olha o Tatum, olha o Tatum. Meu Deus. Que jogada linda, rapaz. Errou, errou o DeRozan. Boa, rebote, boa. Acelera. Isso, garoto, isso, isso, isso. Calma, 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 calma. Calma, calma, já fui, já fui dentro. Ai, uan. A sexta e a falta, 31 pontos pra ele. Três, e bora sorrisinho. Olha o sorrisinho de quem vai disputar o MVP. Double, double pra ele já, hein. Olha o forte. Smart. Isso, mano na cara. Excelente, vambora. 98,79. Calma, calma, calma. Segura, 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 segura. Oh, low post. Bom, vamos iniciando então. O último quarto da partida. Treinador do Toronto tentando dar aquela conversada pra ver se... Ajusta o time pro último quarto. Mas vai ser complicado, né, cara. A gente tá bem aí demais nesse jogo. Se a gente conseguir perder essa vantagem de 21 pontos, T-OK, no último quarto... Ah, não sei não, hein. Bom, voltei aí na metade do último quarto. Não tinha nem necessidade de jogar muito já. Vamos, isso, Taito, isso, isso. Vai, Hoffwood. Não. Deu certo. Não era isso não, mas tá bom, deu certo, deu certo. Bola lá em cima, Hoffwood, ó. Foi muito lá atrás, né. Calma, fake. Segura, segura, segura. Dou botinho aqui. Vai. Jaylen Brown. Bola pra três pontos. Calma. Calma, tá na hora de fazer meu show aqui. 123 já é 99. Cari Irving. Rebate a mil. Segura, segura, vai. Hoffwood. Não, Hoffwood. O que você tá fazendo, velho? Segura, segura. Taito. Vai, Taito. Taito, crava. Mais uma assistência pra ele. Ai, merda. Calma, 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 calma. Rebate. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Oh! Show time! Selfie Up finalmente! Contando com o pequeno bug do jogo. Olha só! Vai acabar o jogo. 129 a 106. 41 pontos para o futuro MVP. 41 pontos pro Menina K. Bom, vitória tranquila, cara. Faz algum tempo. Eu não sei quando foi a última vez que eu tive uma vitória tranquila aqui no Tio K. 22 pontos pro Lowry. 22 pontos pro DeRozan. Olha o fio de gol. 11 de 26. Menos 18 no plus minus pra ele, cara. Ele cedeu 18 pontos enquanto esteve em quadra contra o Menina K. Olha aí. Menina Anthony Kennedy com 41 pontos. 4 rebotes, 3 assistências, 13 assistências, 1stil e 4 blocos, 17 de 30, 4 bolas de 3 pontos e plus minus de 11. Kyurmy terminou com 22 pontos. Alon Hoffman com 17, Tayton com 15. Nada mal, né? Nada mal. Kyurmy também que tá jogando muito bem. 22 pontos em 24 minutos, hein? Não sei porque ele jogou tão pouco tempo assim. Deve ser porque o jogo tava meio que fácil, né? Pra gente. Mas enfim. Galera, vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo. Se vocês gostaram do último vídeo, teve aí um bom feedback. Então vou tentar fazer sempre assim com um pouquinho de edição, um pouquinho mais de off-quadra aí pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Não esqueça então de fazer a avaliação desse vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! E aí? Man, isso é dope, baby. DJ, fantastic game. Thanks. Listen, Kevin and the guys want to talk to you back at the studio. Right this way. Let's do it. And we welcome you back. I'm Ernie Johnson. We got Shaq here. We got Kenny here. With this one in the books, we've got a special post-game guest joining us. Hey, this is Shaq. And just like I called, you went for another double-double. How are you able to get this offensive to flow so easily? Shaq, I don't think I did anything to be honest. I mean, this team is just so talented, and we just keep that ball hopping around that I just make the easy pass, and then they take it from there. It's really incredible to watch at times, and I'm just happy that we were able to get that win. Wow. Such a class act. And thank you for tuning in to the NBA on 2K Sports. For Kenny Smith, Shaquille O'Neal, Kevin Harlan, and the entire 2K Sports crew, this is Ernie Johnson. We'll see you next time, and the time after that, too. Did you even break a sweat tonight? Look, I like that we stayed aggressive until the very end. We never let up. And that's the attitude that we need to have, blowout or not. Hey, DJ, for a second it looked like you were going to do the old Dikembe finger way. Yeah, I thought about it. Should we expect that kind of game from you on a regular basis? I definitely want to attack people on defense. I mean, Coach has been really adamant about us playing on both ends, and, you know, playing with energy, and I feel like we did that tonight. Good work today, DJ. Thanks, Anna. See you tomorrow. All right. All right.